ae tem mais um vídeo canal do xunstaller esse vai ser a intro a entradazinha entrou o controle joystick aí tem esse aqui assim tem esses botão Ele é assim Aqui atrás Tem um botãozinho Eu atiro E com ele que eu jogo Com as paradas Aí ele estica E é isso E é isso